Oh, mas isso não vai ficar assim, não. Hum... 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 Já sei! Eu vou me vingar! Eu sou muito esperta! Oh, oh! Oh, oh! Ai! Ai, ela não tá se sentindo uma princesa hoje, não tá? Oh, tadinha! Será que alguém vai se molhar? Ah, 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 ah! Será que alguém vai se molhar? Oh, oh! Ai, tá pesado! Não nasci para essa vida de carregar pauta! Não nasci para a vida de... Mas o que a gente não faz para espantar pessoas inconvenientes? Ai, quando ela chegar e abrir a portinha... Oh, tadinha! Ela deve estar fedendo e vai precisar de um banho. Vai sim! Eu tô até fazendo um favor pra ela. Olha aqui como vai dar tudo certo, meu plano. Ah! Ah! Ajustar a porta aqui. Tá ótimo! Ai, como eu saí de... Gente! Ai, que pesado! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, tá pesado! Deu esse água todo na cabecinha daquela... Ai! Sombra, manga! Ai, tá pesado! Ai, ai, ai! Ah, ah! Ah, não acredito! Ah! Ah! Quando ela aqui, ó... O taramão vai abrir e vai molhar. Olha, ela vai ficar... Eu acho que ela vai chorar. Eu sou muito inteligente. Fica aí, Bautinho. Ai, como eu sou coral com você inteligente. Fique aí, Bautinho. Fique aí. Esse é o nosso secretinho. Ninguém pode contar pra ninguém. Agora deixa eu ir. Bautinho, fique bem quietinho. Seja um bom menino que a gente vai dar um banho numa songa-monga. Ai, 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 ai. Fica aí, Bautinho. Fica aí, Bautinho. Tchau, songa-monga. Você vai tomar um banhozinho. Eu sou muito inteligente. Gente, é... Vem, até junto. Muito obrigada, seu Roberto. Seu Roberto, eu queria dizer pro senhor que hoje... Eu acho que foi a noite mais especial de toda a minha vida. Mas não precisava o senhor ter se incomodado e ter me trazido até meu quarto. Já foi tudo tão mágico. Obrigada por ter me levado pra uma festa tão linda como aquela, seu Roberto. Foi uma noite quase perfeita. Mas eu faço questão de trazer você até o seu quarto. Inclusive, eu tenho que repensar algumas coisas na minha vida. Ju. Oi, seu Roberto. Oi, seu Roberto. Oi, seu Roberto. Seu Roberto, eu acho melhor o senhor ir, porque a dona Coral tá doente. O senhor recorda, não é? É, realmente. Mas muito obrigada pela noite mágica, seu Roberto. Muito obrigada mesmo. Foi um sonho. Boa noite, então, pra você. Eu vou ver como está a Coral. Boa noite, seu Roberto. Cadê esse Roberto que não chega nunca? Eu vou ligar de novo pra ele. É muito... Deve ser aquela sonda muna que deve estar se implorando. Roberto, 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 não vamos ir embora. Com certeza, ela tá fazendo um show pra não querer ir embora. Deve ser isso que tá acontecendo. Ai, eu vou ligar pra ele agora. Coral, cheguei. Você está melhor? Ah, Robertinho, lindo. Meu amor, vocês ficam... Ai, Roberto, eu tava tão mal. É o meu amor por você, Roberto, que é tão grande, que me faz ter muitas saudades. Coral, eu achando que era uma coisa séria, você veio me dizer que é saudade, Coral. Aham. E a dor, Coral, que você disse que tava sentindo, Coral. Coral, eu tava num momento importante lá no jantar. E aí você me liga, eu preocupado e vim correndo, Coral. Ai, a dor? Coral, aonde está doendo? Muita dor, Roberto, no corpo todo. Eu não sei nem dizer onde é a dor. De tanta dor, Roberto. E a festa tava boa? Coral, a festa tava ótima até você ligar, não é? Mas o que é que eu posso fazer? Tive que vir correndo. Você dizendo que eu tava morrendo de dor. Já que você está bem, já que você melhorou, eu agora vou tomar meu banho. Não quero conversar sobre isso agora. Não quer conversar agora sobre isso? Pois vai, meu amor, vá tomar banho. O que tá acontecendo? O Roberto tá muito estranho. Aquela songa monga, com certeza, falou alguma coisa pra ele. Deve ter sido isso. Ai, hoje foi o dia mais mágico da minha vida. Tô sentindo uma verdadeira cinderela que encontrei um príncipe mágico. Mas calma, Ju, calma, que esse príncipe já tem uma bruxa malvada. Fazer o quê? O importante é que eu tenha aquelas crianças maravilhosas comigo. Ai, que eu tô tão feliz. Agora, pra terminar esse dia perfeito, eu vou dormir e sonhar com um lindo príncipe encantado. Ai, que alegria. Ai, que dia mágico. Hoje é o dia mais especial da minha vida. Eu não acredito que hoje aconteceu, não. Eu tenho certeza que tudo isso foi um sonho. Nossa, eu esqueci a porta aberta. Ai, que eu tô tão feliz que eu não me controlo de alegria. Ai, não. Calma, Ju, calma. Tudo isso foi um sonho. Tudo isso foi um sonho. Ai, mas foi o sonho mais lindo de todas. Ai, eu não tô nem acreditando. Hoje foi o dia mais lindo da minha vida. Foi. Tudo parecia um sonho. Ai. Ai, eu tô muito ansiosa. Ai, calma, Ju, calma. Isso tudo foi um sonho. Isso tudo foi um sonho. Não, não foi. Eu vivi esse sonho. Agora eu vou dormir. Tchau, tchau.